Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, se começaram mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Famoso e polêmico por acertar diversas previsões, o Vidente Carninhos lançou um vídeo em seu canal para trazer um alerta de um suposto cigano que estaria usando seu nome para arrecadar alimentos e pegar as coisas das casas dos seus seguidores. Eu vou trazer esse vídeo para ficar de alerta para todos vocês que acompanham o Vidente e depois opinem nos comentários. Inscreva-se no canal, deixe um like, acesse o nosso curso de como ganhar dinheiro trabalhando pela internet que está na descrição do vídeo e roda aí o vídeo de alerta do Vidente Carninhos. Olá gente, olá meus amigos, vocês de toda parte do Brasil, é o Vidente Carninhos. Eu quero lembrar vocês que na cidade de Holândia, Cambé, Londrina, Abucarana, tem um grupo, um pessoal, uns ciganos, uns ciganos, que eles estão fazendo revisão de caminhonete, uma caminhonete branca e uma caminhonete preta. Eles estão mais ou menos umas 10 rádios ontem, estão em contato comigo, que o pessoal ligando nas rádios, reclamando, que eles estão encostando a caminhonete na casa das pessoas, ciganos, cheia de dente de ouro na frente, e falando que é amigo do Vidente Carninhos e que eu mandei eles irem até essa casa. Chegando lá, eles falam que o Tanebens é a casa da pessoa, lá eles pedem alimento, a cesta básica, até pneu da casa de uma mãe eles levam lá para trocar um mês e vento. Então eu queria pedir vocês que eu não faço isso, eu não mando ninguém na casa de ninguém, não são amigos meus, é ciganos, então cabe à justiça procurar eles. Esse pessoal estava em Cambé, agora eles estão em outra cidade próxima a Cambé, estão de caminhonete branca e uma preta. Tem várias reclamações e algumas rádios aqui de Cambé ou Londrina, que esses caras invadindo a casa, na casa deles falando que estão rezando, estão orando, chegam lá e pedem até a carne da geladeira da pessoa e eles levam embora, usando o meu nome. Então eu quero saber para vocês que não sou eu, então prestem atenção com o golpe. E também tem mais, tem mais gente também pedindo crédito de telefone para vocês. Não sou eu, fica sabendo, viu gente? Boa sorte aí! Tchau, tchau!